Queridos alunos, sejam bem-vindos ao IFES Campus Vitória, uma instituição de ensino centenária de competência reconhecida pela nossa sociedade. Estamos localizados no bairro Jucutuara, região central de Vitória, ocupando uma área de 47 mil metros quadrados e atendendo a seus 4.500 alunos distribuídos em diversos cursos técnicos integrados, concomitantes, subsequentes, educação de jovens e adultos, graduação, especialização e também curso de pós-graduação. Nossa missão é servi-los oferecendo educação pública, gratuita e de qualidade. E para isso dispomos de uma equipe de servidores empenhadas em atendê-los. Meu nome é Hudson Luiz Cogo, professor e diretor de ensino do IFES Campus Vitória e faço parte de uma equipe constituída de 165 técnicos administrativos, 299 docentes, sendo que 20% destes possuem especialização, 50% possuem mestrado e os outros 30% doutorado. Nesse momento, outros 40 professores estão concluindo seus estudos de doutoramento com afastamento total das atividades acadêmicas, sinalizando assim o nosso empenho em contribuir com o sucesso na sua formação. Nos colocamos à sua disposição e ao seu lado para contribuir com a sua trajetória que temos certeza que será coroada de sucesso. Agradecemos pela escolha em fazer parte de nossa história. Bons estudos!